Na ajuda ao irmão, estão resumidos todos os nossos deveres. Isso vem confirmado por uma daquelas palavras da Escritura centradas no amor e que ressoa em nós de modo especial. Toda lei está contida numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se é assim, para nós buscar a santidade significa concentrarmos toda a nossa atenção, o nosso esforço em amar o irmão. Para nós buscar a santidade não consiste tanto em eliminar os nossos defeitos um por um, mas em amar. Em pensar nos outros, esquecendo completamente de nós mesmos. Mas já se sabe que quem ama o irmão, quem vive projetado no outro, logo percebe que na realidade não é mais ele que vive em si, pois é Cristo. Jesus vive no seu coração e quem é Cristo, quem é Jesus, é a santidade. Nós encontramos a santidade em Jesus, a santidade que floresce em nós porque amamos. A santidade vem como consequência do amar. E nós não podemos alcançá-la senão desta maneira. Se buscássemos a santidade por si mesma, nunca a alcançaríamos. Amar, portanto, e nada mais. Perder tudo, até o apego à santidade, para terem vista somente o amor. Só assim poderemos um dia fazer da santidade um dom a Maria. Hoje, recomecemos como se fosse o primeiro dia da nossa revolução de amor. O primeiro dia da nossa santa viagem. Vamos recomeçar sem pensar em mais nada, porque tudo se resume no amor. Vivamos com a disposição de amar cada próximo como a nós mesmos. E por isso, na atitude constante de assumir plenamente cada situação particular. E por isso, já se inscreva no nosso canal. Obrigado.